Em mais uma atuação em favor da vida de crianças e de adolescentes, a equipe Patrulha Escolar do 6º Batalhão de Polícia Militar, na manhã de hoje, realizou uma palestra de combate ao uso e consumo de drogas para alunos da Escola Estadual Presidente Kennedy, no distrito de Chonim de Baixo. Os militares realizaram uma palestra com o tema Prevenção. Compartilhe esta ideia. Durante o evento foram repassadas dicas, orientações e aberto um tempo para que os alunos tirassem algumas dúvidas.